Medalha da Sagrada Face de Jesus A Medalha da Sagrada Face de Jesus é um ícone de Cristo, porto na cruz para a redenção da humanidade, e de Cristo vítima emolada e vivente na Santíssima Eucaristia. A Santíssima Virgem a deu como um presente à Igreja, por meio de Madre Maria Pierina de Michele, para o crescimento espiritual de seus filhos. Na noite de 31 de maio de 1938, enquanto Madre Maria Pierina de Michele, religiosa da Congregação das Filhas da Imaculada Conceição de Buenos Aires, se encontrava em oração na capela da casa de seu Instituto em Milão. Imersa em uma profunda agudação aos pés do Sacrário, lhe apareceu em uma nuvem de luz, uma Senhora de Celestial Beleza, que levando em suas mãos um escapulário formado de duas flanelas brancas unidas por um cordão. Em uma estava a imagem da Sagrada Face de Jesus e a frase Fazer resplandecer sua face sobre nós E na outra uma hóstia circundada por raios, e com a frase Fica conosco Senhor Lentamente a Santíssima Virgem aproximou-se e lhe disse Escuta atentamente e relata tudo ao Padre, Confessor Este escapulário é uma arma de defesa, um escudo de fortaleza, um sinal de amor e misericórdia Que Jesus deseja dar ao mundo, nestes tempos de luxúria e ódio contra Deus e a sua igreja Redes diabólicas estão expulsando a fé dos corações, os males aumentam, os verdadeiros apóstolos são poucos, e o remédio é a Sagrada Face de Meu Filho Jesus Todos aqueles que levarem este escapulário, e façam se for possível, cada terça-feira uma visita ao Santíssimo Sacramento Para reparar os outrages que a Sagrada Face de Meu Divino Filho recebeu durante sua Paixão, e recebe todos os dias na Santíssima Eucaristia Serão fortalecidos na fé, superarão todas as dificuldades internas e externas, terão uma morte serena, sob o olhar amoroso do Meu Divino Filho Vencendo muitas dificuldades, morais e econômicas, Madre Maria Pierina conseguiu a aprovação eclesiástica e a permissão para cunhar as medalhas Sentindo em seu coração, se haveria alguma diferença entre as medalhas e o escapulário que havia sido impumbida de confeccionar Recebeu da Santíssima Virgem, a confirmação das promessas que havia feito para o escapulário Fique tranquila, a medalha substitui o escapulário com todas as suas graças Mensagem datada de 7 de abril de 1943, Diário Página 122 É maravilhoso constatar que esta medalha vem sendo acolhida com reverência e devoção por católicos, ortodoxos, e por pessoas não muito praticantes Todo aquele que a tem levado com fé Pessoas em perigo, doentes, prisioneiros de guerra, pessoas atormentadas pelo espírito do mal, indivíduos e famílias angustiadas e com todo gênero de dificuldade têm experimentado e experimentam uma particular proteção divina Diariamente tais prodígios acontecem e são testemunhados, mostrando para nós o que diz a Palavra de Deus, que espontaneamente brotou do coração do salmista Senhor, mostra-lhe a vossa face e seremos salvos Salmo 66, 2 Salmo 66, 2 Terço da Sagrada Face de Jesus Senhor, procuro a vossa face Não me afasteis para longe dela por causa de meus pecados Não desvieis de mim vosso Santo Espírito Fazei brilhar sobre mim, a luz da vossa face Instruí-me o caminho dos vossos mandamentos Eterno Pai, contemplai a face de vosso Filho E por seus infinitos merecimentos conceder-me Um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa divina majestade Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos E as dores infinitas de vossa Sagrada Face O seu precioso sangue e todas as suas chagas e lágrimas Para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições Santa face, coberta de chagas Tende piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, coberta de chagas Tende piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, coberta de chagas Tende piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Eterno e para, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa sagrada face, o seu precioso sangue e todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa sagrada face, o seu precioso sangue, todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições Santa face, com infinito amor, banhada com amadas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, com infinito amor, banhada com amadas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, com infinito amor, banhada com amadas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, com infinito amor, banhada com amadas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vós a face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa sagrada face, o seu precioso sangue, todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa sagrada face O seu precioso sangue e todas as suas chagas e lágrimas Para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições Santa face, que suportou calada na mais terrível dor Tem de piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, que suportou calada na mais terrível dor Tem de piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, que suportou calada na mais terrível dor Tem de piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, que suportou calada na mais terrível dor Tem de piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostramos a vossa face e seremos salvos. 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 Oração final. Contemplá-la eternamente no resplendor da glória celeste. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja.